sempre nos acompanhe graças a Deus saudemos a Nossa Senhora viva a Senhora Aparecida viva Jesus Cristo viva os Romeiros de Nossa Senhora Aparecida a você que rezou conosco, nosso muito obrigado a você que nos acompanhou pela TV Aparecida, fique com Deus com as bênçãos da Mãe Aparecida Cristo, nossa paz guia do caminho tu conduz o mundo